Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência registra a presença dos deputados e deputadas, presença dos deputados Roberto Andrade, João Magalhães, Sargento Rodrigues, Professor Cleiton, Beatriz Sequeira, Rodrigo Lopes e Nayara Rocha. A presidência informa que não há há de ser lida para o tratado da primeira reunião dessa comissão. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registrar as candidaturas do deputado João Magalhães para presidente e do deputado Roberto Andrade para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obter o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obter o voto da maioria dos presidentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado João Magalhães para o cargo de presidente. Como os votos do deputado? Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim no deputado João Magalhães. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim no deputado João Magalhães. Como vota o deputado Beatriz Serqueira? Voto sim ao deputado João Magalhães para presidente. Como vota o deputado Rodrigo Lopes? Eu voto sim ao deputado João Magalhães, presidente. Como vota a deputada Nayara Rocha? Voto sim, deputado João Magalhães. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado João Magalhães. Mesmo? Tá. Mesmo? Vou passar para ele, então. Vou passar para ele. Declaro empossado com o presidente o deputado João Magalhães, é quem passa a direção do Tabar para a eleição do candidato a vice-presidente. Obrigado, senhor presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Roberto Andrade ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, deputado Roberto Andrade. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado professor Clayton? Voto sim, para vice-presidente o deputado Roberto Andrade. Deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Deputado Rodrigo Lopes? Voto sim, Roberto Andrade, vice-presidente. Deputada Nayara Rocha? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Sete votos sim. Proclamo eleito para vice-presidente o querido amigo deputado Roberto Andrade. Eu quero aqui agradecer os votos dos nossos pares, os nossos queridos veteranos, Sargento Rodrigues, Beatriz Serqueira, Roberto Andrade. Chegando aqui agora, também, um veterano, mas pela primeira vez aqui na comissão, deputado professor Cleito, é os nossos queridos novatos, o Rodrigo e a Nayara. Eu já disse há pouco, essa é a segunda comissão que tramita o maior número de projetos na casa. Então, nossas reuniões serão às 14 horas e 30 minutos todas as terças-feiras e podem preparar, porque aqui vai ter muito serviço. Aqui tem uma pauta de aproximadamente 20, 30 projetos por semana para votação. Então, é importante a presença de cada um dos senhores e das senhoras deputadas. Todos serão prestigiados com as eleitorias da comissão, como a gente sempre tem feito. E, mais uma vez, agradecer ao presidente da nossa casa pelo apoio ao nosso líder, deputado Gustavo Santana, que nos dedicou para continuarmos à frente dessa comissão pelo quinto mandato consecutivo. Obrigado aí pela confiança e pode ter certeza que juntos vamos trabalhar em prol da nossa querida Minas Gerais, para que a gente aqui aprovar possa refletir em melhorias para cada um dos mineiros e mineiras que nos colocaram aqui para representar. A todos vocês, obrigado, obrigado pela confiança e que Deus nos abençoe nessa nova empreitada. Obrigado. Bem, presidente. Pela hora, presidente. Declaro empossado, no cargo de vice-presidente da comissão, o deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para seus agradecimentos. Obrigado, presidente João Magalhães. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais nos próximos dois anos. Obrigado, presidente. Ao seu lado, nessa comissão tão importante aqui da Assembleia Legislativa, ao lado da deputada Beatriz Serqueira, o sargento Rodrigues, que também esteve com a gente nos últimos dois anos, e dos novos deputados que vêm aqui somar com a gente nessa comissão. Essa comissão realmente é muito importante. E ressaltar o trabalho do João Magalhães, que sempre conduziu com muita sabedoria, com muita sensateza aqui, os trabalhos dessa comissão. E o respeito, às vezes, na divergência de ideias, a deputada Beatriz Serqueira sempre teve um posicionamento da mesma forma dos outros deputados, muito respeitoso, às vezes, até como nós tivemos divergências de ideias de maneira muito respeitosa, cada um respeitando o posicionamento de cada um, e a gente tem certeza que nós vamos caminhar assim nos próximos dois anos, sobre a presidência do deputado João Magalhães, da mesma forma também com o deputado sargento Rodrigues, e acredito também com os colegas aqui que hoje assumem aqui também essa comissão da administração. Obrigado, deputado. Alguma senhora deputada ou senhor deputado deseja fazer a palavra? Deputado sargento Rodrigues. Presidente, é só para parabenizar a vossa excelência, deputado Roberto Andrade, desejar que vossa excelência continue aí com essa mesma sabedoria à frente da comissão, nós que já estivemos aqui junto no mandato passado, cumprimentar aqui os colegas deputados que estão chegando, a deputada Nayara, o deputado Rodrigo Lopes, com certeza cada um com a sua experiência, que certamente trarão as suas experiências também para a comissão. Posso assegurar àqueles que chegam que é realmente uma das comissões mais importantes do parlamento, e aqui o presidente disse que depois da CCJ, até porque todos os projetos devem passar por ela, o funil da casa, impreterivelmente todos, até um, há pouco tempo atrás não passava as propostas de emenda à Constituição, ia direto para a comissão especial, agora não, agora também passa pela CCJ, então até as propostas de emenda à Constituição. Só não passa pela CCJ os projetos de iniciativa da mesa, projetos de resolução, porque é a mesa que é responsável por dar esses pareceres, então o restante todos passam por lá. E depois da CCJ, com certeza, a comissão de administração pública terá um papel importantíssimo. Lembrando que nós teremos projetos de lei, projetos de leis complementares, propostas de emenda à Constituição, que todos nós deveremos apreciar, e com certeza, em especial, os PLs e projetos de leis complementares, que tratam de estatutos de servidores públicos, passarão impreterivelmente por essa comissão. Portanto, daí a importância que ela tem aqui na Assembleia e o reflexo que isso tem para com o cidadão que recebe a política pública, que recebe através do servidor, não é governador e não é secretário de Estado, nem dirigente de órgão, seja, inclusive daqui da nossa casa, que presta a política pública na ponta da linha. No nosso caso aqui do Poder Legislativo, quem nos presta são os assessores das comissões, são os consultores, as consultoras, são assessoria de plenário, são todos aqueles que nos assessoram de uma forma em geral, que prestam aquilo de melhor. E eu posso assegurar aos colegas deputados que aqui estão chegando, em primeiro mandato, que a nossa assessoria, as nossas assessorias de comissões e consultorias, podemos afirmar, está entre os melhores do Brasil. Portanto, podem ter certeza que os senhores e as senhoras serão muito bem assessorados pelo nível que nós temos aqui da nossa consultoria. Eu mesmo sempre estou bebendo água nessa fonte, que é uma fonte do saber e do conhecimento que os nossos consultores e consultoras têm para nos ofertar aqui no dia a dia. E, obviamente, essa comissão exercerá um papel fundamental à medida que a gente não permita o desmantelamento do serviço público, porque é ele que vai fazer chegar a segurança, a educação, a saúde e todas aquelas políticas públicas que o cidadão necessita, mas o cidadão que mais necessita, principalmente o cidadão que mais precisa. Então, à medida que nós conseguimos enxergar, contribuir, relatar, aprimorar ou impedir, às vezes, a aprovação de determinadas matérias, nós estamos contribuindo no debate, na convergência, para que não permitamos que políticas públicas possam ser desmontadas e entregues à própria sorte. Então, nesse sentido, esta comissão tem uma responsabilidade enorme. me perdoe, presidente, se delonguei, mas como é o primeiro dia, e a gente precisa realçar, relembrar isso constantemente, que as políticas públicas são prestadas por servidores, não é por secretário de Estado. Soldado não é secretário de Estado. Enfermeiro e médico não são secretários de Estado. Professores e professores não são secretários de Estado, são eles que estão na ponta da linha, levando lá na pontinha a política pública. Com certeza, o governo sempre traz inovações, e a gente vai poder ponderar e equilibrar se essas mudanças, se essas alterações são boas para o cidadão que recebe a prestação do serviço. Então, nós prestamos o nosso serviço assim, tentando fazer o melhor para a população através dos nossos conhecimentos e experiências que cada um de nós trouxemos das nossas respectivas áreas, do nosso conhecimento empírico, acadêmico, profissional, para a gente poder contribuir aqui na comissão. Parabéns, presidente, parabéns ao nosso querido Roberto Andrade. Com certeza, também vai somar muito pela paciência, pela capacidade de conciliação, por sempre ter esse perfil extremamente conciliador, com certeza todos nós somaremos muito. Parabéns à vossa excelência também pela vice-presidente. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, das senhoras deputadas, senhores deputados.